Música Oh, ah! Música 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 Enroute vers le nord. Enroute pour Atuala. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le chemin de Atuala? Grand probably said we need to go as far north as we can. And here we are. Eu aceito você e eu venho! O que você, se vê em mim? O que você, se vê em mim? Fez em mim? Se você, se vê em mim? A noite que faz o meu governo Se você, se vê em mim? Se você, se vê em mim? Se você, se vê em mim? Amém. Amém.